Nas tranquilas ruas de Jacaraípe, na Serra, uma casa chama a atenção. Logo na entrada já dá para perceber qual o esporte preferido de quem mora aqui. Mas os skates de Adesley não reinaram soberanos em 2011. Dividiram a atenção do garoto com os livros. O boletim no segundo ano do ensino médio não deixa mentir. Só nota boa. Aprovação antecipada para o terceiro ano. Adesley, fera no skate, fera nos estudos. Muita dedicação, eu consegui auxiliar o tempo certinho. De manhã eu trabalhava, de tarde eu estudava um pouco. Andava de skate, de noite eu estudava. Tinha um dia assim que eu estudava, outro eu andava de skate. Aí eu dividi no meio da semana, um dia para skate, um dia para trabalho, um dia para estudo. Aliás, essa é uma exigência da mãe Rosilene. Para se dar bem no esporte, tem que estudar. Então, nos livros, no trabalho, tem que saber dividir todo o tempo. Bom, mas o Adesley já passou de ano, né dona Rosilene? Agora ele tem o restinho do ano para se dedicar só ao skate. Para o skate, me dediquei mais para isso, né? Para o final do ano que já vem as férias. Aí ficar mais livre, mais tranquilo nos campeonatos que vai vir no final do ano. E para treinar, Adesley só precisa descer das escadas de casa. A pista é meio improvisada, no asfalto mesmo. Os obstáculos não são iguais aos das competições. Mas para quem roda os circuitos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, treinar nunca é demais. Vai evoluindo mais a cada dia, você aprende novas manobras. Porque você não pode chegar despreparado no campeonato, senão você não tem como ganhar uma boa colocação. O próximo obstáculo do Adesley será a 500 quilômetros de distância aqui de Jacaraípe. Nessa sexta, ele viaja para o Rio de Janeiro. No domingo, tem a terceira etapa do campeonato Siaculte Amador. E o garoto quer muito mais que o nono lugar conquistado na última etapa. Lá no Rio, o nível é bastante alto, né? Então as colocações lá, às vezes, não foram muito das boas. Mas agora eu estou treinando bastante para tentar conquistar uma boa colocação lá. Boa viagem, Adesley! Que a coleção de medalhas e troféus no seu quarto aumente cada vez mais.